Sim, eu vou ver se é chegou Olha lá, dado início ao combate Corner azul Luiz Cardoso Usaram cotoveleiras azuis Shot colorido Que já tomou uma bica aí no começo O Elton Bahia aí parado Com luvas Cotoveleiras vermelhas Short preto Bahia já tomou a sequência De cruzar do chute Bahia tá mais parado Esperando Tentando botar um chute no corpo Fez um step Trabalhando a finta Bahia aí fazendo Fazendo a blitz Terminaram com chute na coxa Luta mais técnica Os dois atletas aí Ninguém tá se expondo É categoria 63,5 Moscou dormiu Pode moscar não Fez uma graça Botou a mão Lucas Cardoso aí Já botou a mão Passeu a frente Pinchando Não tá deixando Não tá deixando Bahia aí fazer O giro Olha, Bahia É esperto Eu não conheci o trampo dele Mas Tá jogando bonito Tá bem postulado Tá tranquilo Aquele cliché Aquele trabalho de esquema Aquele xadrez bonito Faltando 50 segundos Pro final do round Oh, botou a mão aí No pâncreas Pâncreas Fez um belíssimo bloqueio agora O Lucas Cardoso Botou a mão Fez uma graça Jogou a mão esquerda Passou no vento Marchou Botou um chute Mas também tomou um chute por dentro Bahia deu um chute no vento Ali terminou girando Jogando chute Mais um chute desperdiçado do Bahia Botou o chute na coxa Botou um ampercante muito forte agora Lucas chutou agora E interrompeu a entrada do Bahia Olha Luta mais técnica até agora Muito técnica os dois atletas Ninguém se expôs Ninguém sofreu tanto perigo assim Mas todos Fizeram um jogo muito bom Eu Eu confesso que eu estou indeciso Mas eu acho que o atleta do Corneira Azul Foi um pouquinho melhor Foi um pouquinho mais incisivo Mais posturado Pontou um pouco mais Olha o início do segundo round A luta segue mais estudada Chute de esquerda aí no braço Botou uma sequência boa Diretinho dando o passo à frente Fez o bloqueio O Bahia fazendo a blitz Importante Tentando andar Para chegar Para achar um espaço Botou um chute muito bom Agora no braço do Luiz Cardoso Lucas Cardoso Lembrando que o Cardoso Está com o Cotoveleiro Azul Já botou uma boa sequência de mão Bahia conseguiu fazer um bloqueio Tomou um chute na panturrilha Respondeu também do outro lado Deu um low kick na perna de trás do Bahia Bahia respondeu com chute no braço Encurtando Fez o step Botou a mão Botou chute O Bahia trabalhou na força agora Tentou botar chute de esquerda Deu aquela pressão Guarda fechadinha Não passa nenhum wi-fi Fintou parando no meio do caminho E aquele chute ali Para finalizar o chute na coxa Botou pressão agora Botou força Tomou um contra-golpe Botou as mãos podentes agora As mãos do Bahia Começou a pesar Muito bom esse tipo Até se pôr quebrou a entrada Do Cardoso Cardoso Tentando botar chute Mão daqui Mão daqui Mão dali Sequência muito boa Do Cardoso Do Do Bahia O Cardoso chutou de esquerda Mas tomou chute também Chute no vento Chute passou batido Passou ali no vento Matando passarinho Chute passou batido Passou ali no vento Matando passarinho Chute no vento Chute gostoso Na pantuilha Final de round Rapaz Vou falar para você Esse round aqui Equilibradíssimo Mas olha O primeiro round Eu acho que o Bahia Tinha perdido Mas nesse round Ele veio melhor Ele jogou melhor agora Foi mais forte Mas O seu adversário Contou bastante Movimentou Chutou bastante Botou mão Mas ele tomou As mãos poderosas Mas eu acho que o Bahia Foi um pouquinho melhor No detalhe Também Olha aí o terceiro round É o round da decisão Quem ganhar Passa para a final Botou um uppercut Tentando fechar o jogo Tentando fechar o caixão Ali com as mãos É mão com muita potência Bahia fica ali De pivô No meio do ringue Ele acredita Que a mão dele Pode finalizar a luta Bom cotovelo agora Cotovelo muito bom Do Cardoso Chute no vento Chute matando passarinho Botou mão Terminou com chute Chute perdido do Bahia Bahia agora vai pro canto Tentou botar uma sequência De mão O uppercut cruzado Guarda muito fechada Do Cardoso Chute na coxa Essa luta Tá pagando todos os ingressos Se o evento acabasse aqui O ingresso já tava pago Tentou fazer finta Chutar por dentro Saindo pros lados Saindo pros lados Aquela puxada na perna Linda Variou bem a mão da frente Foi pra trás Parou no canto O Bahia ficou ali Esperando achando o momento Tentando achar Tentando trabalhar a mão Tentando trabalhar um espaço É jab jogado Jab trocado Chute na coxa Seguência Galera o bagulho tá louco aqui Meu Deus Alguém me salva Alguém salve as crianças Cê é louco E ninguém entrega os pontos Agora Conectou a mão aí na guarda O Bahia já foi pra trás Tá comemorando Mas eu acho que ele não ganhou Final de round Final de luta Quem ganhar Vai pro próximo estágio E aí meus amigos A treta é outra Olha aí ó Chute na coxa Vamos descobrir quem vai levar Vitória do Atleta Azul Aê ó Jogou bem Jogou bonito Pontuou O Bahia fez um jogo Muito bom Muito inteligente também Não suficiente pra ganhar Não levou a luta Mas fez uma luta Fez uma guerra Não levou a luta Do Obrigado.